Música Do Corinthians, com o giro do Yarley, ficou no chão e o juiz pega a falta, falta de armero em cima do Yarley O Corinthians tem 5 jogadores, um deles está lá dentro do gol, o Danilo, partiu o Tcheco, a movimentação dentro da área, subiu do Corinthians Gol, Jorge Henrique, do Corinthians O Tcheco bate com precisão, o Jorge Henrique, que não é nenhum gigante, nenhum grandalhão Tem 1,69m, foi lá em cima, o Edinho não conseguiu cortar, o Jorge Henrique cabeceia pro chão, acompanha todo o lance outra vez Pestada do Jorge Henrique, foi lá pro fundo do gol Marcos ainda tentou chegar, não conseguiu, o veloz vai a 7 minutos do primeiro tempo O segundo gol de Jorge Henrique no campeonato paulista O Corinthians abre o placar no Pacaembu Música 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 Música